Maurício Sousa, tocando seu coração Aquele abraço para meu tio Raimundo de Salvador, Bahia Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Deixa você não me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo, sou homem novo Hoje eu quero ser teu Ser teu amor, tu lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Maurício do Arrocha Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Deixa você não me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo, sou homem novo No passado fui bobo, sou homem novo Hoje eu quero ser teu Ser teu amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Não me diga 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 que eu sou teu, amor Legenda Adriana Zanotto